Finalmente aconteceu pessoal, o Jack vs Hanayama realmente rolou Mas de uma forma não tão legal, porém ainda divertido pra caramba O que acontece é que sim, essa luta aconteceu, não só essa como também Oliva vs Hanayama E isso me deixou empolgado pra grandes possibilidades, né? Se isso pode acontecer de uma forma um tanto quanto de brincadeira e de zoeira Por que não na obra original, né? Itadak pode acabar se inspirando nessas ideias em si Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre essas lutas E mostrar até mesmo pra vocês o vídeo aqui, né? Da luta rolando, o pau quebrando Eu vou te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anímicos E fechando essa nova temporada, entre outras coisas Então se você curta esse tipo de conteúdo, vou deixar um cardzinho aqui em cima Com tudo isso pra vocês, inclusive muita coisa de Bach, beleza? Então deixa eu ter resenha, deixa eu ir lá e vamos ao que interessa Como vocês sabem muito bem, Bach ele sempre tem alguns embates que nunca aconteceram E um desses é Jack vs Hanayama Jack até mesmo contra Katsumi Apesar que isso rolou num spin-off, né? Um spin-off não, na verdade é um crossover que teve aí de comemoração com Bach Que quem fez foi o criador de Ozeki Mas enfim, isso aí não importa agora O que importa é o seguinte, pessoal Sim, a gente teve aí essa luta rolando Jack vs Hanayama E rolou ela no patinco Naqueles jogos Inclusive, a forma como ela rolou foi bem diferente Porque eles usaram aí uma animação em 3D full CGI E não só animação já programada Como também jogabilidade É, realmente rolou isso E eu não sabia que a parada do jogo patinco E sim poderia ter uma certa jogabilidade Porque pelo que eu entendi De acordo com como você vai acertando ali Ganhando, fazendo jackpots E ali as apostas dando certo Naquele jogo de cassino Vai prevalecendo o teu lutador O lutador que tu escolheu, né? Que é, no caso, o seu player, né? O boneco, o carácter que você tá jogando E aí o fato é que eu acabei vendo que sim Tudo ocorre na arena subterrânea Como vocês devem estar vendo aí E a gente vê um embate entre o Jack versus o Hanayama Não sei se o cara escolheu o Jack Não sei se o cara escolheu o Hanayama Mas o fato é que os dois lutam E devo dizer a você que Até que o CGI é bem legal Não é nada no nível daquele É, fan made, né? Daquele teaser fake que fizeram Mas, ainda assim, é um teaser trailer bem legal Bem da hora Você vê esse trailer, esse tipo de CGI Essa parada aí Sendo feita dentro do Patinco É legal, então isso vai empolgando o cara que tá jogando E até mesmo desperta ali o vício dele Mano, eu quero ver essa luta acontecendo E eu quero que tal cara ganhe Eu quero ganhar nessa luta Então eu vou apostar mais Vou fazer mais E isso é divertido pra caramba Você vê que o Patinco Ele realmente gera muito entretenimento Muito dinheiro E por conta disso Eles investem bastante, né? Outra luta que eu acabei achando aí na internet O cara tinha apostado É a luta de Oliver versus o Hanayama Essa luta acontece Como vocês devem estar vendo aí Eu vou deixar passando aí no vídeo E é uma luta bem interessante, né? A gente vê dois caras que é por força bruta lutando O Negão butando pra atorar Eu gosto muito de Oliver, cara Gosto muito de Hanayama Gosto muito de Jack Esses personagens são muito icônicos E ver isso acontecendo Ver essas lutas rolando É muito legal E sim, mais uma vez Estivemos aí Patinco Trazendo a nossa alegria Pro dia de hoje Porque não sai o anime Cadê o anime? Meu Deus do céu Cadê o anime de Vague? Não se tem informação A última informação Que a gente teve do anime Ué, faz muito tempo Foi ano passado Que se disse o número de episódios Que ia vir Que seriam 12 episódios Isso causou muita preocupação Pra gente, né? Pô, 12 episódios Só isso E até agora Nada de informação Espere que alguma coisa chegue Espere que esse mês de fevereiro A gente tenha alguma notícia Porque já tá na hora, né? Um ano e cinco meses Aí de espera Agora assim A gente começa a se preocupar Como eu falei no vídeo anteriormente Que eu tinha dito, né? Que passando de um ano e cinco meses Aí sim o negócio Começa a ficar complicado Ou é porque estão melhorando muito Ou é porque simplesmente Estão se atrasando Porque não tá conseguindo animar, né? Enfim É isso aí Se você curtiu esse vídeo Dá aquele like Comenta onde eles se inscrever E ativar o sininho Pra estar recebendo as notificações Dos vídeos que eu postar aqui todo dia Tranquilo? Valeu, galera Fui!